Para mim tudo isto surgiu de uma vontade de olhar para o mês em que estamos, que é este mês, que é este tempo, é agosto, é verão, é quente, é férias, é encontros, é amores, é artes. E a vontade de construir um dispositivo em que as pessoas também se pudessem olhar, também se pudessem ouvir, também se pudessem tocar, passearem-se umas com as outras. Para já tem algum pequeno historial com o festival eu próprio. Primeiro como espectador e depois de, no ano passado, ter participado com um espetáculo no Teatro Estéreo de Carvalho. Eu soubendo a situação que se foi desenrolando ao longo do ano com o festival, primeiro da possibilidade de acontecer a 50% do orçamento que estavam habituados e depois finalmente sem nenhum. E tendo a experiência que tive de acolhimento, o ano passado, de acolhimento que me proporcionou um tempo de trabalho com uma qualidade que eu considero ser ímpar. Ímpar no sentido em que não conheço nenhum lugar, nunca estive em nenhum outro lugar, seja no país, seja nos estrangeiros, seja numa situação de festival, numa situação de lugar de residências, que tivesse acolhido um projeto meu com tanta liberdade, com tanto cuidado e com o espaço que eu considero bastantes vezes necessário à criação de um espetáculo ou de uma proposta. E é um lugar que eu sinto que é necessário alimentar, é necessário dar-lhe gás, mesmo sendo uma edição de resistência ou de festa, sei lá do quê, do fim ou do princípio de uma nova era. O que é um bom princípio. Eu também dou o que eu posso dar, ou dou o que eu quero dar. Eu estou no meio de um tempo ou de um processo que é de experimentar coisas que não tenham necessariamente como fim a caixa preta, o teatro, a montagem toda da luz, do som, do espetáculo, da duração, do tipo de relação com o público. E este lugar aqui é um lugar onde eu sinto que há as condições necessárias a experimentar. E se eu não puder experimentar ao trabalhar no meu país, então eu não tenho lugar nenhum aqui. E aqui eu acho que é um lugar que permite, com toda a calma do mundo, com todo o cuidado, com todo o bom acolhimento, com toda a atenção e com a fidelização que existe na vila toda. Todas as pessoas da cidade, você venha aulas do talho, do mini mercado, do café, ou na loja dos chineses, que carregam uma t-shirt do festival ao longo de imensas e imensas edições. Daí também eu trazer a proposta que eu trago, que se chama Agosto, melhor sentado do que de pé, melhor deitado do que sentado. É uma proposta de encontro com o público em diversos níveis. É um encontro que é neste tempo, é um encontro que é além do comentário, do tempo em que estamos, da situação em que estamos, além de todas as dificuldades, além de todas as crises, além de todos os fins anunciados, Há também um presente, que é este tempo agora, em que continua a ser necessário pensar em que modelos é que conversamos, em que modelos é que estamos juntos, em que modelos é que atravessamos uma experiência, em que modelos também é que a própria ideia de democracia se desmonta ou se faz. E é um encontro feito em viagem, que lança um convite a 10 pessoas, para virem connosco pelas ruas de Monte Mauro Velho, por uma casa em Monte Mauro Velho, pelas escadas de Monte Mauro Velho. Há um dispositivo que é frágil, como eu considero que também é, de alguma forma, frágil, a natureza do encontro, que conecta todas as pessoas que participam da experiência, e que as conecta do princípio ao fim. Logo ao início de um encontro connosco, comigo e com o Gustavo, que seria, que eu convidei a estar aqui comigo, e as pessoas umas às outras, e as pessoas em relação aos lugares que vamos atingir. Então, se sabe o que eles fez aqui, eles pensam muito como poder ativar o encontro, mas existe um encontro inicial, que é o nosso encontro, e que é o encontro que aconteceu nesse mês, no mês de agosto. E há um segundo encontro, que é esse encontro aqui com a cidade, com o festival, com esse momento específico da história, em que tem sido um momento de fazer 100, para que continuar a poder fazendo. E nessa experiência, nesse convite que a gente faz, nessa aventura silenciosa, viajo noturno, através das nossas memórias, das memórias, das memórias de quem se junta ao nosso grupo, foi interessante ver que, ao fim, havia uma comunidade que, embora não se conhecesse intimamente, não fossem, talvez, amigos ou vizinhos, compartilhavam espetáculos. Então, era uma comunidade de espectadores, todas ligadas por um festival, por uma história comum. Isso é muito raro de se ver, um festival que consegue participar da memória comum, para além da família, para além das trajetórias individuais, mas que atravessa a vida de uma série de pessoas pelos espetáculos. É como se fosse uma história paralela da cidade, feita através dos mundos imaginários que foram apresentados. E isso, eu acho que é a potência de um festival. E essa é a potência da arte. Conseguir criar lendas. Lendas que são compartilhadas e fazem parte da vida. São marcos das histórias pessoais. Então, eu sou muito feliz de poder fazer esse projeto aqui. É um projeto que a gente foi descobrindo. E ter como retorno, além da experiência em si, de ter coado o nosso encontro, a possibilidade de agir. Aposta em uma ação e não em uma não-ação. Mesmo que você esteja fazendo com menos condições do que você fazia, é a possibilidade de poder fazer. É claro que uma próxima vez, próximas vezes, é necessário ter as condições para que se consiga continuar. Mas que fique sublinhado à ação. O que eu acho que aqui é também encontro como espaço possível é mesmo um de se fazer com. Fazer-se sem, mas com. Fazer-se num lugar que é feito, não de uma maquinaria grande, complicada, hierárquica, tecnocrata, mas fazer-se num lugar onde a proximidade com uma equipa, ou na proximidade com um lugar, ou numa proximidade com um espectador, é um lugar em si possível e é um lugar de potência. Este agosto, melhor sentado do que de pé, melhor deitado do que sentado, é o segundo mês de um projeto, que se chama 12 meses, em que mensalmente eu proponho-me a ter experiências que lidem com vários médias que eu tenho algum interesse em experimentar. É um projeto em andamento que tem assim uma qualidade um pouco raixida, não necessariamente de um tempo e de um lugar, mas de um momento. É a tentativa ou é a vontade que acontece no gesto de ir ao encontro. De formas diferentes, de estratégias diferentes, com interesses diferentes, brincando com coisas diferentes, na entrevista com o Sinhato de um lado ficcional, das pessoas poderem se invadirem dentro do seu espaço doméstico, serem outra coisa, poderem de encontro e terem a possibilidade de falarem de si. Aqui em agosto, eu encontro exatamente este mesmo espaço, que eu acho que de um lado vem também da nossa parte, mas que também é aberto ou é tornado transversal à participação de eventuais relatos ou partilhas mesmo e de receber. Nesse gesto um bocado suicida de ir fazendo uma coisa todos os meses e de ir dando alguma visibilidade a como é que essas pensas vão ganhando corpo, há um lado dizer não, eu não quero fazer peças acabadas por um palco e também há um lado dizer sim, de facto também não tenho possibilidades reais de fazer, não só pelo que é o regime ou as condições pelas quais eu giro a minha atividade, a minha sobrevivência, seja artística, seja económica, mas porque também existe num país é que eu presto contas, mas que eu não necessariamente tenho o retorno dele e dizer que eu faço o que me apetece sem ter que responder nem a um formato, nem a um deadline ou nem a uma fórmula para fazer ou pensar como é que se torna possível dar corpo e prosseguir com este tipo de propostas, porque elas não existem aqui neste país atualmente, ou as poucas que existem se estão em vias de desaparecer. É a forma para mim que eu tenho de dizer eu continuo, eu resisto, eu estou vivo e eu quero continuar a tirar-me ao que eu não sei, eu quero que este campo que eu escolhi para trabalhar possa me ensinar continuamente a devorar o mundo, a estar nele, a aprender com ele e dizer que além de toda a dificuldade de todos os que se estão a ir embora, de tudo o que se está a desmoronar, tudo o que está a cair, das podridões das relações humanas, das podridões de um Estado democrático mentiroso, de um desgoverno basicamente, acho que é importante salvaguardar aquilo que ele próprio dizia há bocado, que é uma capacidade de ação, um agir, que reconheça que o teatro ou um festival de artes performativas continua a ser um lugar de encontro entre pessoas e que é na discussão que é gerada nesse encontro, que é oferecida nesse encontro e que é de valor imaterial, que existe de facto um valor para continuarmos a pensar, a estar em conjunto, a falar, a avançar, a conhecermos e a expandirmos. Enquanto houver isso, enquanto houver risco, haverá liberdade e haverá caminho para andar e caminho para continuar. Uma coisa muito boa importante é que essa espaçada que vocês têm, a parte que vocês construíram com esse festival, mas agora que pertence a todos. Então, eu acho, eu queria propor que a partir de agora, não a partir de agora, mas que continuasse a todos que eu trouxe aqui esse festival é de vocês e que ele tem que continuar porque ele entende esses encontros como esse. Então, para o futuro, para a frente e avante! 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 Viva! 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 Se inscreva no canal